Música Prepare-se, você vai se surpreender A Abrava está na qualidade do ar-condicionado, climatização, refrigeração, ventilação E até na hora do banho quentinho no conforto da sua casa A verdade é que a Abrava está presente em sua vida muito mais do que você imagina E não apenas na sua, mas em todo o setor AVACR devido a atuação de seus departamentos nacionais Contribui para o business do setor por meio da geração de dados estatísticos Apoio jurídico e o convênio Abrava exporta Busca e fomenta parcerias nacionais e internacionais É a Abrava de mãos dadas com agências e órgãos governamentais, ministérios e entidades de classe A Abrava também oferece capacitação e mantém convênios com universidades e escolas técnicas Entre outros diversos parceiros em benefício aos associados A Abrava apoia e realiza a FEBRAVA e o COMBRAVA Dois dos mais importantes eventos do setor AVACR na América Latina Mantém comitês para desenvolvimento de normas e políticas para os setores representados Como o CB55 da ABNT de responsabilidade da Abrava A Abrava dispõe de infraestrutura e uma equipe qualificada para atender seus associados Saiba o que a Abrava está fazendo pelos setores representados e o que ela pode fazer por sua empresa Faça parte desse time, associe-se Abrava, promovendo qualidade de vida Muito bom A gente vai então agora começar o nosso trabalho de estudo, reflexão sobre a Reina Abrava número 9 A forma, o formato como nós somos muitos As perguntas elas devem ser feitas por escrito no chat O Renato vai ler as perguntas e à medida que ele percebe que existe uma conexão Com o texto que a gente está lendo ou está apresentando ou com algum comentário que a gente está fazendo O Renato vai me interromper ou vai interromper o Oswaldo e vai então fazer a pergunta E a gente então vai tentar responder Esse é o jeitinho que a gente vai fazer Se ficar alguma pergunta para trás Com o nome da pessoa a gente vai tentar responder em posterior Espero que a gente consiga responder a todas as perguntas Eu vou agora colocar a apresentação Por favor, me informem se vocês estão vendo a tela com o slide de apresentação Renato Estamos sim, Miguel Sim, perfeito Ótimo, ótimo, muito obrigado Então, bom O tema é a Reina Abrava 09 Na verdade, este é um tipo de evento novo Que quem sabe a gente passe a ter daqui para frente na Abrava É o encontro com normas e boas práticas Nossa, nós temos uma quantidade tão grande de bons documentos E a gente gostaria de dividir uns com os outros Comentar um ou outro parágrafo em que a gente tem dúvidas Não entenda exatamente o que se quis dizer Quem sabe a gente tenha a oportunidade de ter encontros semanais Onde a gente... Ou... A gente tenha novas normas que a gente possa discutir Evoluir todo mundo junto E ter uma análise mais crítica De documentos sejam nossos Ou documentos de fora Ou papers Ou regulamentos de órgãos governamentais Então, essa é uma ideia Que a gente está iniciando hoje O encontro com normas e boas práticas O tema de hoje é a Reina Abrava 09 Inovação de ar em sistemas de AVAC-R Para reduzir o risco de contaminação de pessoas Com o vírus Sars-CoV-2 A gente não fala que nós vamos determinar Mas vamos reduzir riscos É sobre esse o tema que a gente vai tratar E... Eu fico achando que a qualidade do ar interior Dessas escolas de antigamente Quem sabe sejam melhores Do que aquelas que meus filhos estudaram Portas fechadas Com piso teto Funcionando lá dentro E as crianças Sem renovação de ar Por isso que Eu gosto muito dessa Dessa parte Quando o Oswaldo Conta essa história E só para a gente aquecer Oswaldo, você Você poderia falar Apresentar esse slide? Obrigado Miguel Eu gostaria sim Eu primeiro agradeço A quem está assistindo Que é o Eduardo Foi ele que me deu o livro Minhas Cartas Por José Danchetto E é um livro bastante interessante Os jesuítas tinham a obrigação De fazer cartas diárias Semanais Mensais E anuais De forma a informar Como as coisas estavam transcorrendo Na sua área E essa eu achei interessante Porque ela fala da qualidade Do ar externo Naquela época As cidades europeias Não eram tão higiênicas Vamos dizer assim E aqui ainda Não se tinha construído Muita coisa Então a frase Que ele diz É uma carta Do irmão José Danchetto A Santo Inácio De Loyola Da cidade de Piratininga Para quem não se lembra mais Piratininga É peixe seco E se refere A cidade de São Paulo Julho de 1554 Gente Se eu quiser Eu vou achar coisa De 4 mil anos Antes de Cristo Sobre ventilação Mas achei que essa Seria bem interessante Primeiro A gente fala Da qualidade do ar externo A língua dos índios Então eu acho isso daí Como é de uma simplicidade Mas ao mesmo tempo Vai direto ao fundo Com a bondade da terra Isso dá uma boa imagem Do coisa Eu não sei Se você me permite Eu vou só falar rapidamente A de qualidade do ar interno Não sei se está aí Mas tem uma outra Então eu estou juntando Qualidade do ar externo Que é necessário Senão não adianta nada Do que a gente vai falar E qualidade do ar interno Aí é uma carta anual Anua Eles chamavam Da província do Brasil De 1583 Do provincial José de Anchieta Ao geral Padre Cláudio Aquaviva Bahia do Salvador 1º de janeiro de 1584 Colégio da Bahia Nada de novo Foi acrescentado Ao edifício do colégio A não ser uma enfermaria Bastante espaçosa Exposta por ambos os lados Ao ar fresco e salutífero Ou seja Janela em duas paredes opostas Fez toda a ventilação Que era necessária Para que os enfermos Se curassem E não transmitissem A doença Um para o outro Vocês vão ver Como a gente vai dar volta Vai falar Vai explicar Mas a gente vai estar Sempre falando Em diluição E usar o ar externo Como um processo De diluição Obrigado, amiga Desculpe falar demais Pessoal Bom Vamos passar Para os lives aqui Mas Na verdade Fazer uma proposta Para todos E a gente Solte aquela A gente vai Fletirar Vai Procurar Algumas Que reduzem O custo De contaminação Em adeus fechados Mas para isso A gente vai ter Que abdicar Também De algumas coisas Por exemplo Não vamos imaginar Que a gente vai manter 24 graus Celsius Com 50% De umidade Relativa Quando a gente Estiver trabalhando Com sistemas Operando com uma taxa De ad externo grande Pensado 100% De ad externo Nós vamos ter Algumas Mas vamos ter Um ganho Um pouco A gente vai esquecer E aí Na grava Afinal Coloca Seus parágrafos É A engenharia A VATM Pode ir além Do projeto Como construído Em boa parte Das instalações Então Essa É uma mensagem Importante E na verdade É um pouco De plágio Porque isso Está posto Na Ashley No documento Da Ashley Que nós vamos Falar daqui a pouco Eles falam Que o engenheiro De ar-condicionado Tem que ir além Como ir além Para nós No projeto De uma época Como essa Alguma coisa Que pode ter Um outro significado Eu complementei Dizendo o seguinte Que a gente tem Que pensar Na instalação A gente ouve muito A seguinte informação Que os sistemas De ar-condicionado Eles são sistemas Que Difundem o contaminante Espalham o contaminante No ambiente Quando na verdade São poderosos Equipamentos Que podem ser utilizados Em função De ventilação Diluindo E extraindo Os contaminantes Dentro do ambiente E reduzindo Drasticamente A concentração De eventuais contaminantes Então a mensagem Então a mensagem que eu acho Que a gente tem que passar É outra Agora não são todas As instalações centrais É uma boa parte Delas E tampouco A gente vai ter A oportunidade De realizar Esse trabalho Com equipamentos Que não tem Formadas de ar-externo Não tem Recursos Então À medida que a gente For passando Pelos itens Da Renabrava A gente tem que ir rompendo Elos Com a condição ideal Em tempos de paz Nós estamos Em uma condição De guerra E por isso A gente tem que ter Comportamentos Durante um certo tempo Comportamentos Diferenciados Existem algumas normas Eurovent Europeia Esmaquina Reva A BNT As nossas normas Os órgãos reguladores Com a Anvisa A gente tem que pegar A engenharia Aliada a esse conjunto De normas E a Aspel Claro Vamos trabalhar junto Com a Aspel Para Se unir Empresas projetistas Construtores Instaladores Fabricantes A gente tem muito Que agregar Para a gente Empresas de Tado e Comissionamento Nós vamos estar Propondo mudanças De balanceamento A gente precisa Dessa turma Apoiando Empresas de manutenção Sem dúvida Os clientes Nós vamos dizer Senhores clientes Abram as janelas Isso não é uma coisa Que a gente possa fazer Sozinhos Isso é multidisciplinar A gente tem que analisar Todos os aspectos Que são ligados A essa melhoria Da qualidade Do ar Interior E os clientes Têm que participar Ativamente Dessas decisões Profissionais De análise De risco Nós vamos falar De casas de máquinas Também Que estão expostas A contaminação A gente vai ter Um exemplo Aqui A gente precisa ter Gente que está avaliando Os riscos CPI Que o trabalhador Tem que utilizar Profissionais de saúde E órgãos Governamentais Primeiro Para a gente nivelar Conhecimento Bem rapidamente Um micrometro Não é micrômetro É micrometro 0,1 milímetros Espeçura de cabelo Na ordem De 100 micrometros Se for cabelo japonês 140 micrometros Se for europeu Na ordem De 60 micrometros Por aí vai Partículas visíveis Até 50 micrometros Um olho humano Saudável Quando começa A baixar Isso Já fica difícil De enxergar E finalmente O que interessa Para nós Partículas invisíveis Aorunu E que ficam Em suspensão No ar Só aquelas partículas Submicrometros Um micrometro Meio micrometro Zero três micrometros E por aí vai Documento recente Da Ashway Mostra esse slide Que apresenta Para uma condição De ar calmo Vocês estão enxergando O slide Correto? Renato? Sim, confirmo Oswaldo Obrigado Oswaldo Sim, sim Está bem Estou aqui Estou te ouvindo bem Estou vendo o slide Os positivos Também ajudam Na hora que vocês Fizerem negativa Que eu vou me preocupar Então Aqui Esse slide É bem interessante Que mostra O tempo esperado Que a partícula Fique em suspensão No ar Veio desse documento E mostra O tempo Que a partícula Fica no ar Isso nós estamos Falando de ar calmo Imaginem Quando a gente Tem um ambiente Que tem correntes De ar Fluxo de ar Aí A gente pode Ter esse tempo Ainda Maior Ou seja Partículas Submicrométricas Ficam Durante um tempo Importante No ar Tempo esse Que pode Aumentar o risco Se junto Com essa partícula A gente tiver Seja era uma partícula Sólida Ou líquida Um aerossol Se a gente tiver Um micro-organismo E ela ficar muito tempo Ali junto a nós E se a gente ainda Der chance De outras amiguinhas Se juntarem a ela Havia uma concentração Uma carga Viral grande A gente aumenta O risco De a gente ter Contaminação Aqui O mesmo Documento Da ASHRAE Mostra Um leito E um paciente No nosso caso O paciente É a fonte De contaminação E o receptor Vai ser equipe médica Que está ali em volta Então Parte das partículas Que são emanadas Por esse paciente Cai E outras não Outras vão ficar Em suspensão No ar Já que as forças De gravidade Não são importantes Suficientes Para fazer com que Essas partículas Decantem E depois Na própria manipulação Do leito As partículas secam E elas podem ser De novo Aspergidas Levadas Para o ar Do ambiente Né? Bom É Mas Até o momento A gente Não tem Documentação Baseada Em pesquisa Científica Que confirme Que o SARS-CoV-2 O vírus Pode ser Recirculado Em um edifício Ou distribuído Pelo sistema Pelo ar Do sistema De ar Condicionado Mas Isso veio De um texto Desse senhor David Scherf Que é Um Marshall Distinguished Lecture Mas diz lá No mesmo texto Embora essa hipótese Seja provável A gente não tem Comprovação científica Mas ao mesmo tempo Tudo indica Que isso Seja possível Por enquanto Em abril de 2020 Essa forma De transmissão Não é considerada Predominante Mas diz ainda Ao longo do texto Mas isso Não elimina Razão De preocupação E aí Nessa mesma Apresentação Que a Carrier Recentemente Apresentou Para nós Disponibilizou Para nós Aqui no Brasil Aparece lá Uma pesquisa Da Universidade Do Nebraska Dizendo que Os dados Sugerem Que As partículas Virais Produzidas Pelos indivíduos Que tem Covid-19 Elas ocorrem Elas aparecem Mesmo Na ausência De tosse De espirro Isso também Parece ser Alguma coisa Algo lógico Porque Como é que a gente Explica Tanta gente Essa difusão Da doença Essa disseminação Da doença E Os assintomáticos Como eles Acabam então Contaminando Já existem Vários textos Que mostram Que ao falar A gente também Emite partículas E podem ser Partículas Que tenham Que tenham Contaminante O vírus As partículas Essas Emitidas Através de Gotículas Gotículas Elas são Um coquetel De bactérias Vírus Detrícolas De plantas E animais E um componente Bolátil À medida que Essa gotícula Vai para o ambiente Ela vai se secando Até que Ela Passa a ser Uma partícula Sólida É importante A gente pensar Nisso Porque Dependendo Do tamanho Dessa partícula A gente vai ver Mais adiante Que a gente Vai sugerir Ao longo Da Renabrava A gente vai sugerir Que A gente melhore A qualidade Dos filtros Esses filtros Que são usados Em sistemas Na área de conforto Térmico E tudo mais Puxa A gente tem que lembrar Que filtros médios Filtros finos Eles Já tem Uma certa Eficiência Para partículas De 0,4 Micrometros São filtros Que A partir De um certo Tamanho De partícula Podem Já Contribuir Para a retenção De micro-organismos Que vem junto Com essas partículas Agora Partículas Pequeninas Evidentemente Que não são Esses filtros Que são utilizados Dentro da área De conforto Filtros médios Grossos E eventualmente Filtros finos Que a gente Vai conseguir Reter Vão precisar De filtros absolutos Doutros réplicos Bom Esse slide É muito interessante Ele vai ser apresentado Pelo Oswaldo Oswaldo está com a gente? Estou sim Esqueci de abrir o microfone Então Esse slide Você encontra No livro E acredito Que tem outros documentos Também Da ASHRAE Falando Que é o HVAC Design Manual For Hospitals And Clinics E ele Evidentemente Ele não estabelece Número Mas ele procura Dizer O que influencia No sentido De agravar A situação E qual é A influência No sentido De melhorar Então ele faz Uma equação Qual é Qual é O risco De você Ter uma Severidade Maior Uma Infecção Em condições Piores Do que outras Então ele diz o seguinte Olha A severidade Do impacto Em pessoas expostas Ou seja A infecção Depende da quantidade De organismo Da dose O quanto você está Respirando Não vai ser um vírus Que vai te fazer mal Mas um grupo Uma certa Quantidade De vírus Ao mesmo tempo Esse vírus Tem que ter Uma característica Muito forte Que traga Realmente Problemas sérios Para você Se ele não for Muito grave Talvez você passe Por ele Sem perceber E ao mesmo tempo A virulência Dele também Tem a ver Com o fato De ele poder Se contaminar A outras pessoas Que é o local De exposição Muitas vezes As piores doenças São aquelas Que contaminam Fácil Mas que não matam O seu hospedeiro Porque esse hospedeiro Continua contaminando Outras pessoas Interessa Entre aspas Vamos dizer Isso a ela E por fim Nós temos O tempo De exposição Que essa pessoa Está aos vírus Ou bactérias Ou seja O micro-organismo Que está em suspensão No ar Ele está respirando Ou pode estar penetrando Num machucado Na pele Ou pode De alguma forma Acabar penetrando No corpo E tudo Para poder vencer Isso E reduzir As chances Que a gente Tenha De realmente Contrair Uma infecção Séria É o nível De defesa Do hospedeiro Esse nível Que vai determinar Se qualquer doença Vai me derrubar Algumas sim E outras não Foi o problema Das doenças Trazidas Pelos europeus Na América Vamos dizer assim Como gripe Resfriado Sarampo E outras E nós Damos de presente Para eles Outras doenças Que eles também Não tinham como Se defender Então Essa característica Acho isso Muito importante Para que a gente Possa Entender Qual é a severidade Do impacto Dessa doença Eu queria só Abrir um parênteses Miguel E cumprimentar A Abrava Pelo fato De a gente Ter atingido Cem participantes Cem participantes É o limite Que a gente Pode receber De pessoas Eu acredito Que deve ter pessoas Tentando entrar E não vão conseguir Porque infelizmente Atingimos O limite Parabéns A Abrava Por isso Oswaldo Faltou um pouquinho Falar só sobre isso Ah sim E Todo o nosso objetivo É justamente Reduzir Um desses elementos Nós não podemos Mexer no vírus Não tem como mudá-lo Nós não podemos Mudar muito O local de exposição E talvez também Não podemos mudar Muito o tempo Tempo ainda Podemos interferir Que é quanto tempo A pessoa fica Exposta ou não Ao micro Então o que a gente Tem que fazer E que é O enfoque Disso tudo É a diluição Da quantidade De micro-organismos Por metro cúbico Ou seja lá Como você quiser medir Ou seja a dose Na hora que você Respira Que você vai absorver Desse micro-organismo Esse é o lado Importante Então essa é a razão Dessa equação Estar aí É mostrar Que a gente tem Que fazer uma Diluição Obrigado Então nós temos O azar Desse contaminante Ele tudo supõe Ele permanece Em suspensão No ar Se isso for verdade A gente tem Por outro lado Uma sorte Os sistemas Nossos Os sistemas De tratamento De ar Nossos Eles são capazes De pegar Esses contaminantes Que ficam Em suspensão No ar E atirar E atirar Essa turma Para fora Então por que não A gente utilizar Os nossos sistemas De tratamento De ar Como Como mecanismos De eliminação Do contaminante Ah, mas Os nossos sistemas Aí a bolinha De ferro Não, mas O meu sistema Ele tem Só 10% De ar externo Vamos pensar Vamos usar Engenharia Vamos usar Engenharia Conversar Com as pessoas Para ver Se a gente Não tem Alternativas Que possam Fazer Com que a gente Opere Com taxas Maiores Mais interessantes De ar externo Ah, mas O paciente Está aqui Ao lado Do enfermeiro Vamos usar Engenharia E se a gente Fizer uma Cabaninha Aqui Com pressão Negativa Com conforto Térmico Para o paciente Mas para Ter uma Barreira física Com Puxando o ar Aqui Onde está A emanação E devolvendo o ar Confeutragem Reta Para o ambiente Proteger Equipe De médicos Hoje É um É um ponto De preocupação A gente Não tem Talvez A gente Não tenha Médicos De suficiência Em algum Momento Então Nós Podemos Nós Que somos Na área De ar Condicionado Nós Temos Como dar Soluções Para Combater Os contaminantes Que ficam Em sustenção No ar E é disso Que a gente Vai falar Muito Hoje Que soluções São essas Bom São tantos Os sistemas Não dá Para dentro De uma Norma A gente Explicar Regras Para todos Os sistemas Esse Sistema Que aparece Na tela É um Sistema Que parece Que é Bastante Popular Eu lembro Até Que Eu Tive que pedir A ajuda Do Renato Eu Trabalho Muito Com salas Limpas Ambientes Controlados Associados Não estou Muito acostumado Com salas Técnicas Que tem O retorno De ar Feito Por pleno A gente Tem aqui Uma tomada De ar Externo Passa Numa Feitragem Grossa Entra Dentro Da sala Técnica Se mistura Com o ar De retorno Que está Vindo aqui Tem um Dumper Para regulagem De novo Ele se mistura Aqui Depois Passa Em filtro Grosso Filtro Médio Trocador De calor Uma serpentina De água Gelada Uma serpentina De expansão Direta Ventilador E novamente É Atirado Na Na sala Passa Por um Entreforro E atirada Na sala Renato Me explicava Que às vezes Nem sequer A gente tem Dutos De retorno Às vezes A gente tem O pleno É Já O entreforro Já é um pleno De retorno Nesse Nesse nosso Exemplo Hipotético E a gente Não está Dizendo Que isso É uma Boa Prática Ou É uma Má Prática Isso É um Caso Típico Só isso Fora isso A gente Tem aqui Um sistema De Exaustão Que pode Ser um Sanitário De um Escritório Pode ser Uma sala De Fotocópias Que faz Uma extração Claro que a gente Tem que fechar O balanço Que massa A somatória Das vazões Que entram Tem que ser Quais As somatórias Das vazões Que saem Bom Se eu tenho Uma potencial Fonte De contaminação Aqui E é Meu desejo Reduzir A concentração De contaminantes De suspensão No ar Eu preciso De mais Ára externa Mas eu não consigo Entrar mais Ára externa Aqui Se eu não Criar Saídas Por isso Ao longo do texto E nós vamos voltar Para essa figura Novamente A gente vai sugerir Que a gente Abra Ao máximo A entrada De área externa Feche Tanto quanto Possível Os retornos Para que a gente Tenha O ambiente Pressurizado E com a Pressurização Do ambiente A gente tenha Esfiltrações E assim A gente Fecha O balanço De massa E a Contaminação Emanada Aqui A gente Vai Tê-la Diluída Nesse Tipo De sistema A gente Não pode Esquecer Que o ar Se a gente Não fechar Esse Retorno Como Algumas Daquelas Entidades Sugerem A gente Vai ter Risco De contaminação Também Na casa De máquinas Se a gente Tem presença De operadores Aqui Trabalhadores Que também Podem estar Contaminados A gente Também Tem risco E se os nossos Filtros Têm uma certa Eficiência Também Vai reter Algum Alvo De Microorganismos E Isso Faz com que A gente Tente ter As equipes De manutenção Tomando Certos Cuidados Ao fazer A substituição Desses Filtros A coisa Fica bem Animada Fica bem Complexa Aí Vamos imaginar Que isso A nossa Rena Brava 09 Não é Uma Rena Brava Que é Dedicada A hospitais Salas Límpas Não é Para esse Tipo De Ambiente Mas Vamos Aproveitar Se por acaso Tem um Ambulatório E a gente Precisa Fazer A troca De filtros Aqui A rigor A gente Tem que Parar A máquina E parar O ambulatório Tem lá Os leitos Com os Ventiladores Então Tudo tem Que ser Muito bem Planejado A Rena Brava 09 Ela foi Feita Não Para Para definir Ações Que geram Obras Reprojetos Esse não é o foco Dessa recomendação Normativa Essa recomendação Normativa Ela foi criada Da seguinte maneira Senhores Não vamos colocar Um parafuso A mais Dentro Da nossa instalação Nenhum Parafusinho A mais O que nós Podemos fazer Hoje Assim que terminar A reunião Para melhorar Diminuir O risco De contaminação Dentro De um ambiente Interno Este é o Foco Da Rena Brava 9 E eu Também Esqueci De informar E é muito Importante Dizer Isso Essa Rena Brava Foi feito Uma boa Parte Dos filiados Departamento Nacional De projetistas E consultores Também Com a participação Do Mário Alexandre Que está Também Nesse evento Junto com a gente Lá da Asprave Leonardo Kozak Também Esteve Participando Ajudando A gente E bastante Grande Que participou Na elaboração Desse documento Este daqui É o Escopo Da Norma Objetivo Limitações Escopo Termos Definições Ações Para redução De risco De contaminação Sistema Javac R Aqui está Em minúsculo Deveria ser Em maiúsculo Sistema De filtragem Taxa De inovação Exaustão Foi até Uma informação Que veio a partir De uma dica Do Mário Importantíssima A gente já estava Esquecendo Sistema Javac R Sem renovação De ar Ambientes Confinados Ambientes Com aberturas Para o exterior Bom O objetivo A gente Começa aqui Informando Que a Covid-19 É a doença Não é o vírus O SARS-CoV-2 É o vírus O objetivo Desse documento Definir ações Que podem ser Implementadas Em instalações Existentes Que tenham Sistemas Mecânicos De ar-condicionado E ventilação Para reduzir o risco De contaminação Então a gente Não elimina Riscos Mas a gente Reduz Seguramente A gente Reduz Riscos De pessoas De contaminação De pessoas Com o vírus Por via aérea Nós não falamos Nesse documento Normativo Nós não falamos Em contaminação De superfícies E outras Que possam Ocorrer Que não sejam Essas Que estão Via aérea É disso Que nós estamos Tratando Nesse documento E no item 1.2 A gente Define Ações Complementares É outro Objetivo De outras Disciplinas Que se relacionam Com o sistema De avat-R Mas que são De responsabilidade Do usuário E que são Necessárias Para assegurar O escoamento Do ar E a redução Esperada Da concentração De contaminantes Abrir janelas Não é exatamente Uma missão Do ar-condicionado Algo que a gente Possa fazer Sem ter O trabalho Consorciado Colaborativo Do cliente O cliente Tem que participar Ah, mas E um escritório Um edifício Que tem a pele De vidro Eu não tenho janela Bom Eu lá sugeri Eu falo Senhores Abram a porta Para o elevador Para o rodo de elevadores E abram as portas De emergência Ah, não Porta de emergência Não podemos abrir Opa Tira a bola De ferro Do pé Vamos pensar Em que momento A gente está vivendo Será que não pode Abrir mesmo Será que não pode Abrir uma Uma ação De mitigação Alguma coisa Que possa Permitir Que a gente Abra a porta De emergência De emergência Para ter o escoamento Do ar Trabalho De engenharia Multidisciplinar Juntando o cliente A inteligência Do cliente Pessoal De análise De risco Pessoal De segurança E até Pessoal De marketing Para poder Conseguir Com que os ambientes Possam A voltar Possam ser Habitados Novamente Junto Com as medidas Sanitárias Espaço Entre pessoas E outras ações Que já são Tomadas Corriqueiramente Que já estão No dia a dia Agora das pessoas Máscaras Nesse fala Limitações Desculpa SRN Só tem validade Durante o período De vigência Do COVID-19 Ou da COVID-19 Que é a doença Depois disso As coisas Voltam ao normal Mas quem sabe Um novo normal Um normal Com mais qualidade E não esse normal Que nós temos hoje Para isso Nós todos Da Abrava Temos que lutar Para divulgar As normas técnicas Que já existem Que nem sempre São aplicadas As ações Recomendadas Na SRN Estão limitadas Aquelas com baixo Impacto De prazo E custo Da sua implementação Alguém logo Vai poder dizer Ah não Mas vamos colocar Mais um exaustor Ok Ok Perfeito Isso deve ser Muito bom Mas não é Essa recomendação Normativa Essa recomendação Normativa Não exige Que sejam feitas Novas construções Novos equipamentos Não está Nesse ponto Desta recomendação Miguel Miguel Desculpa Interrompê-lo É que Chegou uma Uma questão Aqui do David Sobre portas De abrir portas Como a gente Como a gente pode Proceder E ele fala Sobre a condição De também acionar Os ventiladores De pressurização De escada Então Se você me permite Eu vou só fazer Um comentário Essa é uma Daquelas coisas Que deverá ser Negociada Com os demais Departamentos Do condomínio Do empreendimento Porque Pode ser Que alguns Não concordem Em tomar Uma ação Desse tipo Por envolver Um sistema Que está Diretamente ligado A proteção De incêndio Agora Talvez seja Também Uma possibilidade Apesar De que nós Vamos estar Pressurizando Quer dizer Nós vamos estar Jogando mais ar Só que um ar Externo Nas áreas Comuns Do Do prédio Se você quiser Continuar Eu terminei Renato Por isso Que aqui A gente tem Profissionais De análise De risco Essa turma Tem que entrar De forma Cooperativa Ajudar A gente A dar soluções Só o ar Condicionado Sozinho Não vai conseguir As ações Especificadas Nessa RN Não são Por si só Suficientes Para diminuir O risco De contaminação Por via aérea São complementares A outras ações sanitárias Determinadas por organismos Reguladores Autoridades públicas Locais E procedimentos Corporativos De contingência Para o uso E limpeza Dos ambientes Né Essa RN Já falamos Sobre isso Essa RN Não especifica Melhorias Nos sistemas De difusão De ar De insuflação Pois essa disciplina Demandaria Ações Com impacto Significativo De prazo E execuibilidade Eventualmente Vim daria Para fazer Para a sua implementação Né Esse é um ponto fraco Se por acaso A gente tem um projeto Ou uma instalação Ou os dois Tão ruim Tão ruim Ou até mesmo Um balanceamento Tão ruim Tão ruim Que a gente tem Zonas mortas Dentro de uma Dada região Nós não vamos Conseguir Causar melhorias Nesta região Alguma coisa Ainda vai melhorar Por difusão natural Mas A gente não vai Conseguir Alcançar Aquele objetivo A gente está Supondo Que tudo tem Uma difusão Adequada Né Essa RN Não se aplica A sistemas Java QR Especiais Ou ligados A processo Industrial Tais como Hospitais Salas limpas Indústrias farmacêuticas E outras Que tenham requisitos Muito restritos Né Se a gente perder A temperatura O produto Tem não conformidade Não dá Não é com esse Tipo de solução Proposto Nessa RN Que a gente vai Conseguir atender Ao se aplicar As recomendações Dessa RN É mandatório Que se considere Os limites De disposição Dos ocupantes E trabalhadores A condições De estresse Térmico Ou insalubridade Definidos Pelos órgãos Reguladores Ou autoridade Com o local Por exemplo RN 15 Estresse térmico Não dá para levar O ambiente Para 35 40 graus Aí Às vezes Vai ficar inviável A gente Então Muito provavelmente Em alguns casos Quando possível Vamos trabalhar Com mais Ar externo Não tanto Quanto a gente Gostaria Mas mantendo O sistema De resfriamento E desidentificação Ativo Para tentar Segurar a temperatura Dentro de uma condição Que foi previamente Combinada Por todos Da equipe Multidisciplinar Esta RN Não se aplica A sistema De ventilação Natural Que tem Eficiência De renovação De ar variável E depende De condições externas Para segurar O fluxo Dos ambientes É Ventilação Natural Se a gente Tem uma certa Velocidade do ar Lá fora E tal A gente consegue Um desempenho No ambiente interno Se a gente Não tem A gente não consegue Então Eu acho até Que a gente Tem que investir Mais e mais Em sistemas Com ventilação Natural Sim É muito importante Isso Mas a gente Não consegue Asegurar Que a gente Vai diluir Mais A todo o tempo Somente Quando a gente Tem condições Favoráveis Atmosféricas Esta RN Se aplica A sistema De ar condicionado Central Com as seguintes Opções Então Ah Oswaldo Antes de entrar Nas opções Eu queria Falar sobre Esses slides A inspiração Foi Do professor Lavoso Lá quando ele Fala assim Gente Recife Cuidado É complicado A gente conseguir Trabalhar Com ventilação Não é fácil É verdade É verdade Olha Eu fiz aqui Coloquei a psicometria De alguns casos Então Brasília Vejam Brasília A condição A BNT De verão Aqui a condição A BNT De inverno A gente está aqui Com 10 graus Se a gente Imaginar um Delta T De 8 graus Celsius Uma difusão De 8 graus Celsius Incluindo a carga Do ventilador Quando o ar Lá fora Tiver a 10 graus A gente vai chegar Aqui com 18 graus Alguma coisa assim Dentro do ambiente Ótimo Em condição De inverno Esses pontinhos Vermelhos Que vocês estão vendo Vieram num programinha Da Ashway Que ele me plota Das 7 às 22 horas Nos meses de maio Junho E julho E cada Estatisticamente O que deve acontecer Como O estado do ar Dia a dia Hora a hora Nesses meses De maio Junho E julho Sem esses pontos Vermelhos Então dá pra perceber Que embora A condição A BNT É aqui Olha lá Teto de 8 9 gramas No verão É bem seco Eventualmente Mesmo Nos meses de maio Junho E julho A gente tem Condições Com mais umidade Mas temperaturas Mais baixas Então Em Brasília É um dos locais Que é muito possível Você fazer um sistema De ventilação Natural Trabalhar E ainda assim Manter Condição Adequada Para o trabalho Interno Vamos pegar Congonhas São Paulo A mesma coisa A gente consegue Ter condições Aqui De 24 graus Celsius Em certas Condições De inverno Que a gente tem Nesses meses Que estão entrando Vamos pegar Agora Florianópolis Nem se fala Eu não tenho Os pontinhos Aqui Porque esse Programinha Não tinha Essa portagem Para Florianópolis E Porto Alegre Mas tem aqui A condição De verão E a condição De inverno Em Florianópolis Mas quando a gente Passa para Recife Complica Quando a gente Passa para Recife As temperaturas De um sistema De ventilação No inverno Olha Com 21,5 Graus Celsius Na condição De inverno Aqui com 14 gramas Complica É mais complicado Fazer ventilação Nosso colega Lá de Recife Ele tem toda a razão Quando ele falava Mas quem sabe Nós Da engenharia De ar-condicionado Junto com o cliente A gente pode Diminuir a carga De iluminação Sugerir diminuição De carga De iluminação E outras medidas Dentro do ambiente Interno Por exemplo De um supermercado Tais Que permitam Que a gente trabalhe Com sistema De ventilação Mesmo Numa instalação Lá no Recife A gente tem Que quebrar a cabeça Para conseguir Avaliar Se a gente Tem essa chance Ou não E finalmente Em Belém A coisa complica Ainda mais Porque mesmo No inverno A gente já está Lá com 15,5 De umidade Absoluta E com 25,24 23 23,22,5 Graus Celsius De ar externo Fica mais difícil Com a ventilação Mas quem sabe Existem algumas outras Soluções Limitações do escovo Miguel, deixa eu fazer Mais uma interferência Por favor Desculpe Mas é que eu Eu estava deixando Passar um comentário Do Bertomeu Bastante Interessante Quando ele coloca assim Que os trocadores De calor Ar Ganham relevância Naquele cenário Que nós falávamos De renovação De ar De aumentar A renovação Onde o ar externo Troca calor Com o ar De exaustão Então a gente consegue Até pegar Um arzinho externo Um pouquinho melhor Quando a gente usa Um trocador De calor Ar Para poder fazer Esse aumento Tender a fazer Esse aumento Da nossa renovação De ar A Ashway Coloca alguma limitação Eu não sei se Exatamente Nesse trocador De calor Porque eles tem Preocupação Em contaminação Cruzada Você ter a saída Do ar De alguma maneira Você ter Vazamentos E você ter Contaminação Cruzada Então me lembro Que eu li No documento Da Ashway Existiam algumas Limitações Para o uso Desse equipamento Mas eu não estou seguro Com relação a isso A princípio O que o Bertomeu falou Está perfeito Bom Agora Eu não sei O que está acontecendo Que apareceram Esses discos Aqui Eu vou Eu vou dar um skate E vou É? Eu não sei O que é que Apareceu isso Eu vou retomar Aqui Não está atrapalhando Miguel Renato? Renato? Sim Sim Pode falar Enquanto ele está Acertando ali Essa limitação É nos trocadores De ar Rotativos Rotativos Que Que possa ter Uma contaminação Ah tá Agora o Bertomeu Ele complementou Aqui dizendo Que existem trocadores Em que o ar De exaustão Não entra em contato Com o ar externo Perfeito Perfeito De fato Esse tipo De equipamento Deve ganhar Alguma importância Bom Aqui Limitações De escopo Então A gente A gente Tratava Definir O que Que são Sistemas Centrais De ar Condicionado Você fala Sobre esse slide Oswaldo Posso falar Sim Posso falar Bom A ideia É sempre Considerar Que o sistema Vai atender Em todas As suas características Não só Temperatura Mas também Humidade E a qualidade Do ar E a qualidade Do ar Está muitas vezes Ligado A sua diluição Para um processo De renovação De ar E mesmo A sua filtragem Então nós Acabamos alentrando Três sistemas Que normalmente Tem um sistema Razoamente completo O primeiro deles É o sistema De expansão Indireta Água gelada Fan coil Com renovação De ar E pode ser usado Filtragem Ou não Na tomada De ar externo E os filtros As máquinas Têm uma certa Característica Em termos de proteção Pode chegar-se Até Ao limite Vamos dizer assim Que seria As máquinas Especializadas Que não é o caso Dessa apresentação Que iriam atender Você leu A parte De indústria De farmácia A parte De hospitais E assim por diante Mas também É possível Fazer sistemas De expansão Direta Tipo self-container Um split system Com renovação De ar E uma filtragem De acordo Ou seja Para tudo Se passa Como se o ar Estivesse sendo tratado Da mesma forma Que com a água gelada Eu consigo Dar a ele Uma boa filtragem Eu consigo Dar a ele Uma diluição E consigo trabalhar E por fim A gente chega 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 A gente tem A gente tem Uma grande Central de Condensação E múltiplas Unidades internas E aí Precisa ver Como ele foi Projetado Como ele foi Feito Normalmente ele recebe um equipamento dedicado ao tratamento de ar externo, para que ele possa filtrar e que ele possa remover a carga do ar externo, principalmente a carga latente. Então isso é que é importante. Agora, nada disso vai funcionar se eu não puder aplicar as ações recomendadas nesta Renabrava, que pressupõe a instalação em condição adequada de manutenção e operação de acordo com o PEMOC, o Plano de Operação, Manutenção e Controle, que foi elaborado para a instalação e deve ser obedecido e executado. Miguel? Eu ia... Essas... Elas estão vindo das reuniões do F16401, é isso? Elas vêm da reunião de terminologia. A reunião de terminologia, que está baseada também na F16401, como em outras. O doutor Levi, antes de acabar se aposentando, ele fez, ele agrupou todas as definições de todas as normas do CB55. Vimos que tínhamos algumas repetidas, que até entravam em confronto, e a partir disso a gente tentou fazer o que seria uma terminologia. E estamos trabalhando, tá? Está complicado, mas estamos trabalhando. Eu vou aproveitar o momento, vou fazer só mais um comentário. Felipe coloca aqui para nós também, a respeito ainda dos trocadores de calor, complementando em relação aos rotativos. Uma ação possível é a medição e, consequentemente, garantia de que o lado do ar externo tem pressão mais positiva em relação à exaustão. De forma que a parte da roda entálpica que realiza a purga vai funcionar de maneira correta e evitar a contaminação. Felipe, eu concordo e entendo o que você está comentando. E é aí que entra, na verdade, o trabalho da gente numa situação dessa, né? É você poder avaliar as opções e ver qual é a melhor condição para você poder oferecer para o seu cliente, dentro daquilo que ele já tem instalado ou aquilo que possivelmente será depois, né? Num primeiro momento, o que nós estamos tratando aqui na Remenabrava 09, é ajustar a instalação existente sem acrescentar novos equipamentos. Finalmente, aqui vem o último parágrafo. A aplicação das ações recomendadas nessa RN pressupõe que a instalação esteja em condição adequada de manutenção e operação, de acordo com o PEMOTO, plano de operação, manutenção e controle. Para fazer esse documento, a gente teve que definir o que é o nosso inimigo. Para nós, o contaminante, sobre o qual nós falamos a todo momento, vamos falar de contaminante, contaminante. Quem é o contaminante? Não é CO2, não é CO, não é nada disso. Contaminante, para nós, tem um nome. SARS-CoV-2. Nesse documento, o termo contaminante se aplica ao vírus SARS-CoV-2 ou a concentrações de partículas geradas por pessoas que ficam em suspensão no ar, com possibilidade de conter o SARS-CoV-2. Embora as ações recomendadas nesse documento também contribuem para a purga de outros contaminantes em suspensão no ar, e aí eu pauso um pouquinho para dizer que purga, a gente acabou percebendo depois uma contribuição do professor Mariani que purga não era o termo mais adequado. A gente está utilizando agora o termo esfiltração. Então, que contribuem para... Porque a purga pressupõe que você tirou tudo de lá. E, na verdade, não é assim. A gente vai manter uma concentração a mais baixa possível. Então, contribuem para a esfiltração de outros contaminantes em suspensão no ar. O caráter excepcional das nossas propostas tem o objetivo de auxiliar as autoridades públicas e empresas na contenção da pandemia causada pelo SARS-CoV-2. Partículas em suspensão no ar. Miguel, desculpe. Vou fazer, então, mais uma pequena interrupção. Primeiro, o Mário Alexandre está pedindo licença, ele vai se ausentar porque ele tem um outro compromisso. E só para terminar a história dos trocadores de calor, tem o Marco Adolfo fazendo um comentário também sobre as rodas entálpicas instaladas corretamente, segundo a REVA, não tem o risco de contaminação cruzada. Muito bem. Na continuação, o Celso Simões faz aqui um comentário onde ele diz que não é só para aumentar a diluição, não é só aumentar o ar exterior, mas também aumentar a vazão total da sala. Então, dentro do possível, a gente tentar aumentar a vazão que é insuflada no ambiente. Foi o que eu entendi aqui do comentário dele. Isso é algo que seria ótimo, mas dentro do escopo dessa RN, a gente vai estar limitado aos motores e ventiladores instalados. Eu entendo que é possível, volta e meia, trabalhando com os filtros, só substituindo filtros por filtros, encaixam no mesmo lugar, mas tem mais área filtrante. De repente, a gente consegue ter algo a mais desde que a gente não estoura a corrente elétrica do motor, desde que a gente consiga manter o equipamento existente. O nosso limite é a instalação existente, no caso dessa recomendação normativa. Bom, contaminante, agora que partículas de suspensão no ar, nessa RN, consideramos que partículas abaixo de um micrometro, já falamos sobre isso, temem a ficar em suspensão no ar por tempo suficiente para serem capturadas e transportadas por sistemas da VAC-R. Esse é um fundamento. Se a gente não acreditar nisso, está tudo curado. A gente tem que acreditar que nós conseguimos transportar partículas em suspensão no ar. Ventilação, com uma certa eficiência, obviamente. Ventilação geral de ridura. Nessa RN, a ventilação geral de ridura é a movimentação de ar, perdão, é a movimentação de ar em ambientes que permite a esfiltração de ar quando é impossível capturar o contaminante antes de sua dispersão no ambiente. Isso aqui foi uma contribuição do professor Remy Benedito Silva. Não é, Oswaldo? Vocês podem ver que eu vivo um pouco no passado, mas tudo bem, tem coisa boa também. Esse tipo de sistema de ventilação mecânica tem de estar associado a aberturas de portas e janelas ou outras passagens de ar. Estes sistemas têm a função de reduzir a concentração de contaminantes dentro dos ambientes. Como temos equipamentos que podem ser medidos e regulados, é possível garantir o número de renovações de ar de um ambiente. É algo que é métrico, é possível assegurar um certo valor. Para efeito dessa RN, consideramos que os sistemas de difusão de ar estão adequadamente projetados e instalados conforme eu havia já dito antes. Sistemas de AVAC-R com renovação de ar. Nesta RN, consideramos que o fluxo de ar que é promovido pelo sistema de ar-condicionado permite o transporte de partículas sólidas ou líquidas que tendam a ficar em suspensão no ar, partículas abaixo do micrometro e que podem conter o vírus SARS-CoV-2. A figura 1, que é aquela figura que eu já mostrei para vocês, apresenta um fluxograma esquemática de uma instalação típica de sistema de AVAC-R que pode ser encontrada em edifícios de escritórios. Trata-se de um sistema que mantém a casa de máquinas em pressão negativa, conforme eu já disse, para permitir a tomada de ar exterior. Se a casa de máquinas não estiver com pressão negativa, não entra ar exterior. E também o retorno de ar dos ambientes. A insinuação é feita através de dutos e o retorno de ar no entreforro também é feito por meio de dutos de ar. A SRN não apresenta qualquer referência de valor a esse tipo de técnica de AVAC-R. Trata-se de um exemplo de sistema central com dutos para permitir o esclarecimento do mecanismo de controle de contaminação que poderá ser aplicado a este e a outro sistema de AVAC-R existentes. Supermercados, shoppings, restaurantes, aeroportos e por aí vai. Então está aqui, puxa, isso aqui vai atrapalhar um pouquinho. Volta o nosso sistema, o que o doutor Celso falou é aumentar a vazão desse carro, claro, sempre que for possível a gente aumentar a vazão dele, nós vamos aumentar a diluição e a purga. A purga não, desculpe, a ex-filtração de ar para manter uma concentração sob controle. Oswaldo e Renato, vocês querem falar alguma coisa desse sistema? De minha parte, não. Eu acredito que você já passou por tudo, principalmente a possibilidade do escape de ar em G7 e o balanço de massa que você tinha mencionado. eu só vou enfatizar aquilo que já foi dito por você também, mas é aquela história, a gente só consegue jogar mais ar dentro do ambiente se tiver por onde esse ar sair e vice-versa, a gente só consegue tirar ar se tiver por onde o ar entrar, não dá para fazer diferente. Retomando um pouquinho aquela questão do ventilador de pressurização, é importante a gente só tomar um certo cuidado para ver também se a gente vai ter ganho com isso, ligando os ventiladores, porque o que a gente quer é que o ar saia da nossa sala, da nossa área ocupada. Era esse o meu comentário. Então, eu faço uma pergunta para você e para o Oswaldo. Puxa, mas se a gente tem aqui algo de vírus e eu estou entrando por uma porta aqui que está aberta, por exemplo, num supermercado, onde eu estou sentindo aquela quantidade grande de ar que está vindo lá de dentro do supermercado, será que eu não vou estar me contaminando com o vírus? Eu diria que esse ar que está saindo do supermercado tem a mesma qualidade do ar interno do supermercado. A possibilidade da pessoa se contaminar por passar pela porta, vamos dizer assim, é a mesma de estar lá dentro, porque o ar não se contaminou mais para chegar até a porta, vamos dizer assim. Então, eu não vejo esse problema assim. Quer dizer, se lá dentro está ruim, na porta está ruim também. Também. Eu só vou aproveitar a oportunidade porque tem um comentário do Bertomeu da seguinte forma, na verdade, o aumento de vazão de insuflamento aumenta a quantidade de recirculações, melhorando a eficiência da filtragem, reduzindo o particulado em suspensão. Só complementando o assunto. É, mas infelizmente para o nosso inimigo que é o COVID, o SARS-CoV-2, não vai ser tão bom. O ideal seria que a gente tivesse fechado isso aqui, se isso fosse possível. Porque os nossos filtros não vão ser capazes de não esses filtros da área de conforto térmico e tal, de assegurar que a gente não vai estar disseminando o vírus aqui. Esse é um ponto, mas tem um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco esse desenho. o que ocorre nesses casos é que essa entrada de ar externo normalmente é muito pequena. Essa foi uma preocupação do grupo quando a gente estava trabalhando. É uma pequena entrada de ar. O Renato vai mostrar até umas fotos já já sobre isso. Então, você abre totalmente o ar externo, mas ainda assim é pouco para aumentar a ventilação. Ah, tá bom, eu já sei. Eu fecho esse damper aqui. aí eu vou puxar bastante por aqui. É verdade, mas a entrada é muito pequena. E você vai poder, quem sabe, até mudar a vazão da máquina para menos, porque vai ser um outro problema aqui embaixo. Então, talvez, em alguns casos, de novo, equipe multidisciplinar, se aqui tem uma porta que dá para o exterior e não aqui, porque aqui é a descarga, uma porta aqui que pega um ar de boa qualidade, e dá para o exterior, vamos abrir a porta. Vamos abrir a porta, fechar esse damper para buscar mais ar externo. Coisas que têm que ser conversadas. Nem todo o sistema vai ser possível. Em alguns é possível, em outros, infelizmente, não será possível fazer esse tipo de manobra. Se a gente tem um equipamento que está em cima do telhado, tira a tampa do equipamento, digamos. embora nesses casos é mais fácil a gente trabalhar com os damperes. Deixa eu aproveitar, Miguel. O Gilvan está colocando da seguinte forma. Se aumentar muito a vazão, pode prejudicar os filtros e saturação dos mesmos terá uma vida útil menor. Com certeza, a gente vai estar indo nesse caminho, mas é que na situação que nós estamos vivendo e para o propósito que nós estamos querendo trabalhar aqui, que é a diluição do vírus para minimizar o risco da COVID-19, a gente entende que se houver uma saturação mais rápida, não tem problema nenhum. O filtro deverá, sim, ser trocado para que possa continuar o funcionamento da instalação. Pelo menos, essa é a minha interpretação. Renato, você sabe que eu estou com o Gilvan. Gilvan era o nome dele? Eu estou com o Gilvan. Correto, Gilvan mesmo. Os filtros, eles filtram aquilo que eles prometem para a vazão nominal deles. Se a gente exagerar, começar a aumentar muito, digamos que a gente tem capacidade de motor e de ventilador e a gente começar a passar uma quantidade de ar muito grande, já que a gente está querendo muito diluir aqui, a gente vai trabalhar com esses filtros em uma vazão muito alta e isso significa que eles não vão dar a eficiência prometida. Talvez a gente julgue que apesar disso é melhor trabalhar com vazão alta do que ter uma filtragem excelente aqui. Pode ser, mas a gente tem limites para aumentar a vazão da máquina, não só por causa do motor e do ventilador, se não também por causa dos filtros. e olha gente, por causa da serpentina também. Se a gente estiver com a serpentina ainda resfriando e desligificando e a gente trabalhar com velocidades de passe aqui de 3 metros por segundo, a gente vai começar a pusir água aqui para frente. Então tem uma série de obstáculos que tem que ser cuidadosamente observados quando a gente pensar em aumentar a vazão de ar da máquina além daquilo para a qual ela foi previamente projetada. A gente tem que, lembram lá naqueles primeiros slides que tinha o fabricante como sendo parte do time? A gente tem que trabalhar junto com o fabricante também quando a gente estiver fazendo mudanças aqui. É um trabalho de engenharia. Posso? Obrigado, desculpe, Oswaldo. Eu queria dar só um exemplo do quão importante é o ar externo. Eu atendi um shopping uma vez e eu insistia muito com eles que mesmo que eles mantivessem o ar externo sempre funcionando e etc., a carga térmica seria menor o que parecia um contrassenso. Porque muitas vezes como você bem disse no começo e mostrou na carta psicométrica eu tenho muitas condições que são favoráveis. São menores as condições de temperatura e umidade do que aquela que é do retorno. Então o ar externo não vai contra a carga térmica ele vai reduzir a carga térmica. Esse era o ponto um. O ponto dois é eu fazer de propósito como eu sabia que eles desligavam as máquinas de ar externo eu quando ia fazer consultoria eu parava na porta entre a garagem e o próprio shopping e via para que lado e o ar. Se o ar saía do shopping para a garagem eu estava tranquilo. Eu estava pressurizando o shopping fazendo que saísse o ar do shopping para a garagem e da garagem fosse embora. Se desse o contrário e às vezes dava o contrário eu sabia que eles tinham desligado as máquinas de ar externo. Então isso é uma coisa muito simples da gente verificar se realmente o estampo está pressurizado e fazendo a exaustão ou ele está recebendo o ar de um ambiente não tão limpo no caso uma garagem. É só isso. Aqui também o Bertomeu comenta novamente sobre novamente não desculpe comenta que logicamente dentro dos limites casuáveis para isso eu entendo que seja em relação ao aumento de vazão e a questão dos filtros. e o Celso Simões ele também comenta que obviamente não será dobrar a vazão de insuflamento mas talvez aumentar entre uns 10 ou 20% e o Elton acabou de colocar uma mensagem dizendo que ele concorda porém muitas vezes essas máquinas já trabalham no limite de vazão. De novo é aquela questão tem que ser estudado caso a caso e ver o que a gente tem de disponibilidade para poder alterar. Miguel se me permitiu Oswaldo eu acho que o importante não é passar mais ar pela máquina mas é passar mais ar externo e evitar que você tenha o retorno então se a máquina tem uma vazão 100 e eu tenho uma vazão 20 de ar externo se eu puder manter a vazão 100 e 50 de ar externo eu vou ter uma situação melhor. Perfeito perfeito eu já vou tocar adiante por causa do tempo sistemas de filtragem de ar a maior parte dos sistemas da VATR de comércio de escritório utiliza filtros grossos da BNT 1601 eventualmente são utilizados filtros médios e raramente finos para esse tipo de aplicação pelo menos essa foi a percepção do time pode ser que isso não seja no total verdade mas uma boa parte por outro lado a eficiência dos filtros grossos médios e finos não permite assegurar que não haverá reciculação do vírus SARS-CoV-2 em ambientes onde exista uma nação de contaminantes por pessoas infectadas assintomáticas portanto os sistemas de filtragem de ar correntemente utilizados são importantes para assegurar a qualidade de ar interior mas não são suficientes para reter a circulação do vírus SARS-CoV-2 no sistema de ar condicionado e no ambiente ocupado pelas pessoas no entanto quando for possível essa é a nossa recomendação é recomendável utilizar filtros com maior eficiência que possam ser instalados sem alteração na estrutura de exportação dos filtros vocês lembram no começo da apresentação eu falei olha não pode botar nenhum parafuso e agora você está dizendo que é para mudar a especificação do filtro é muda a especificação do filtro desde que a estrutura de suportação do filtro consiga absorver um outro filtro de melhor qualidade quem sabe com mais área filtrante que consiga permitir uma melhoria na qualidade do ar você quer falar alguma coisa Renato? Eu vou comentar porque o Gustavo também colocou aqui um comentário da seguinte forma com o aumento da vazão de ar nos fancóios teremos um aumento da capacidade térmica gerada como vocês veem essa situação agir na vazão de água para tentar equilibrar? Quer comentar? É água gelada mamão com açúcar a gente pode ir dosando a coisa e quem sabe aproveitando que nós temos uma temporada de temperaturas mais baixas umidade mais baixa a gente conseguir algo que vai levar o ambiente para 28 graus quem sabe algo assim fácil quando começa a entrar em expansão direta já complica né Osvaldo? essa é a característica que deve se preocupar mas na verdade o desempenho de uma serpentina de água gelada é muito bom mesmo que a gente aumente a carga ela ainda vai lhe entregar um ar numa condição bastante satisfatória eu não tenho medo da serpentina entre aspas sobrecarregada em termos de carga eu tenho medo da serpentina sem carga porque aí ela não desumidifica o problema é a CAG é a CAG mas a CAG também ele equilibra o Schiller por exemplo nesse shopping tinha um problema a temperatura da água gelada era 13 graus o projeto era 7 e simplesmente porque a carga era muito maior que o Schiller e por incrível que pareça o shopping era confortável então realmente os sistemas de água gelada são extremamente flexíveis se as condições mudam a gente tem que lembrar também né Oswaldo que ali em Manaus tem Porto Alegre situações totalmente diferentes às vezes uma solução que dá certo em Manaus não vai dar certo em Porto Alegre e vice-versa por isso que a gente tem que ter engenharia embarcada tem que colocar a gente com inteligência para poder achar soluções guiadas Correto Algo Renato Eu tenho aqui mais algumas coisas que estão chegando para nós da seguinte forma Walter ao abrir as portas das casas de máquinas para o ambiente da rua como não há filtro grosso há algum risco de introdução de detritos nos equipamentos dutos e no próprio ambiente quais os impactos da introdução de ar não filtrado em grande quantidade Na sequência Pode falar Miguel Eu ia dizer que é evidente se a gente não tem nenhuma filtragem amontante da serpentina do trocador de calor estamos limitados não vai dar para fazer muita coisa não entupir a serpentina não sei Tem que contar tudo Depende do ambiente externo nós temos que avaliar um pouco o que está vindo de detritos ou coisas que possam prejudicar ainda mais porque se você começar a entupir vamos chamar assim a passagem do ar pela serpentina aí nós vamos estar jogando contra porque nós vamos estar diminuindo a quantidade de ar externo que nós vamos estar insuflando no ambiente Eu acho que tudo é uma questão também de timing de tempo porque basta talvez fazer uma inspeção porque não vai ser a vida inteira vai ser durante um mês dois meses e aí basta inspecionar a serpentina como é que está talvez fazer uma limpeza de vez em quando como alguém falou e avaliar como é que é a qualidade da rua do ambiente externo onde está essa instalação eu acho que é só a gente ficar ligado mas acho que a ideia é boa a ideia de abrir a porta da casa de máquinas eu acho que é boa e só ficar atento para essa questão de entrar insetos alguma poeira alguma coisa maior que possa até amassar as anetizas do concóio acho que uma inspeção periódica aumentar um pouquinho a inspeção se puder por isso no procedimento para dar uma olhada eventualmente desligar a noite dar uma limpadinha eu acho que resolve acho que a ideia é boa acho que não mata a ideia não Valter vou barrar você tem que digitar você não pode falar aqui é uma ditadura que eu vou dizer para você então digita que o Renato vai ler a pergunta porque senão a gente não consegue muita gente mas obrigado com suas palavras Valter mas vocês me escutaram ou não? desculpa sim escutamos sim aqui não foi uma pergunta foi a resposta para a minha pergunta mas tudo bem o José ele faz um comentário aqui que vai muito ao encontro que nós estamos falando também pelo que tenho visto é preciso um equilíbrio das variáveis tanto como filtros vazões de ar potência elétrica e vai por aí e na verdade é esse o trabalho que a gente tem que fazer é ver o que a gente pode ganhar ou o que a gente vai perder com as alterações que podem ser feitas na instalação o Carlos Braga ele faz um comentário da seguinte forma que ninguém falou nada sobre umidade relativa na história do combate ao vírus como ela interfere nessa história bom eu vou deixar você continuar porque nós estamos com o tempo muito nós vamos falar de raspão nesse assunto que não é um assunto simples esse bom então aqui eu já tinha passado falando dos filtros de maior eficiência como sendo um artifício para a gente melhorar a qualidade do ar bom e agora eu vou plantar sementinha que eu todo seminário que eu posso eu falo né então nós falamos em filtros mas o que interessa não são filtros são sistemas de filtragem eu queria insistir sobre isso né então cuidado não basta ter os filtros com a classe de filtragem adequada é necessário ter o sistema de filtragem ele tem que ser adequado né então tem que ser uma um travamento do filtro os filtros tem que ter resistência mecânica adequada tem que ter algum tipo de vedação para a gente evitar bypass né então não basta ter um filtro bom é preciso ter o filtro bom e ter um sistema de filtragem onde o filtro é apenas um dos componentes também bom né é vejam aqui essa essa imagem né a gente tem um sistema de de ancoragem dos filtros do tipo canaleta os filtros encostam um no outro que importa se o filtro tem 85% de eficiência acima né para teste gravimétrico se a gente tem um baita bypass aqui se as coisas não encaixam se os filtros eles flecham à medida que eles vão recebendo carga de pós né então isso não adianta né a gente precisa ter a gente não quer filtro a gente quer uma barreira de filtragem é onde o filtro é um dos componentes Renato você fala sobre essa figura eu falo um pouquinho né porque são coisas que a gente vê bastante em instalações aí comerciais e eu acho uma coisa triste né o cara nenhum filtro nenhuma estrutura de filtro ele coloca ele põe uma manta que sabe lá qual que é a capacidade dela de filtragem qual que é a condição dela e diretamente sobre a serpentina né não tem nenhuma estrutura para dar um certo suporte para isso que eles chamam nas instalações de filtros agora Renato acho que melhor essa imagem primeiro não é isso? é na verdade você podia ter feito a pergunta antes né adivinha onde instala isso né e aí você veria que isso é um filtro de uma tomada de ar externo que estava naquele naquele outro conjunto onde nós vemos lá que o dumpers de regulagem está todo detonado cheio de papel sujeira sabe Deus o que está aí dentro quer dizer ninguém tem muita preocupação não tem respeito pelo que é a tomada de ar externo isso aí gente é obra que eu visitei para a gente fazer retrofit tá não é uma coisa que eu inventei não então essas fotos fui eu que tirei ninguém me passou e aqui a face a montante do filtro não é isso Renato? correto essa que nós estamos vendo agora é a montante é o que chega lá de fora e a outra foto mostra quem está dentro da casa de máquina o que vê quando eu vi isso daí eu fui tirar o filtro para ver o damper se ele estava em boas condições e fiquei até com nojo de pegar nesse negócio depois dava vontade de pôr fogo nisso então operativa multidisciplinar não adianta a gente ter a solução de engenharia a melhor possível vocês estão vendo a tela ainda Renato? sim está aqui não adianta ter a melhor solução de engenharia se o PEMOC não está funcionando se as coisas não estão em conformidade continua vendo a tela Renato? agora eu continuo vendo mas está a sua tela de trabalho não está mais a apresentação a apresentação não eu não sei o que aconteceu deixa eu jogar de novo vamos ver se eu consigo olha só eu acho que ele diminuiu por alguma razão se abrir outra vez o powerpoint tem que voltar é que ele mudou de tela Oswaldo eu vou tentar voltar enquanto isso deixa eu só fazer um comentário porque o Luiz coloca um comentário assim que aquilo é uma manta de exaustor até ela andou aqui peraí de cozinha comprado em supermercado o Renato coloca que muitos proprietários compram a manta e eles mesmos colocam para não pagar manutenções a terceiros é pode ser mas é aquela história você fica com uma instalação muito ruim muito ruim tem um o Gustavo está conosco aqui esse é outro Gustavo mas depois eu faço o comentário dele nós temos que terminar porque o nosso tempo está acabando então mas sobre tudo isso gente que tal a gente começar a dizer não para o cliente também a gente também tem que ter postura dizer olha nós somos flexíveis mas não somos invertebrados eu vou até o limite depois eu não vou mais tá certo então deixa eu fazer mais uma parte ai meu Deus eu só achar aqui que rolou a tela eu perdi tá aqui o Gustavo Michelena que também está nos acompanhando ele fez um comentário com respeito a questão que a própria Reva também sugere de deixar as instalações ligadas durante 24 horas e a gente fez esse comentário na na Rena Brava e ele ele chama atenção justamente para isso que é para alertar para a gente comentar isso durante aqui a nossa o nosso bate-papo então por isso que eu acabei te interrompendo mas vamos lá Miguel vamos lá próximo slide né tá aqui a Reva a Ashway e nós a gente também tá recomendando manter a instalação funcionando 24 horas 7 dias por semana incluindo os exaustores a gente já vai chegar lá taxa de renovação de ar e purga não e exfiltração de contaminantes não é possível saber a taxa de emanação de contaminantes partículas por hora gerada por pessoas assintomáticas dentro do ambiente interno a gente não sabe quanto gerem então a gente não sabe calcular né que vazão é a que resolve o problema no entanto os sistemas de AVAT-ER são versáteis pois podem ser ajustados para operação em modo ventilação nessa condição de operação em modo ventilação é possível aumentar significativamente a renovação de ar dos ambientes a exfiltração do ar dos ambientes por pressurização é a ação segura para a renovação do ar interior é seguro é certo um dia atrás do outro a gente vai manter um fluxo de ar regime contínuo o transporte do contaminante semanado para o exterior e o controle de concentração de contaminante no interior dos ambientes para uma dada geração considerando que a concentração de contaminantes na tomada de ar externo é zero e aí a gente tem que ter uma boa entrada de ar exterior entrada segura de ar exterior temos condição de diluir o ar interior até alcançar a concentração C2 e aí vocês olham uma figurinha que vocês vão ver isso será mantida para uma dada em relação interna com a vazão de ar que o sistema da baterra existente puder promover o objetivo é reduzir o risco de contaminação de pessoas não contaminadas em ambientes que estejam em funcionamento normal atividades essenciais e também para aquelas que futuramente voltarão a funcionar eventualmente pode ser possível manter parcialmente a potência de resfriamento e desumidificação dos equipamentos de HQR para atender as novas condições de operação dando prevalência para a renovação de ar dos ambientes com consequente redução na concentração de contaminantes ah mas vai consumir mais energia bom às vezes sim às vezes não Oswaldo tem casos onde ele usou mais ar exterior e não consumiu mais energia às vezes sim às vezes não nessa época do ano e energia não é a nossa preocupação a nossa preocupação é da condição mais segura citei você você quer falar alguma coisa Oswaldo? não, não só confirme o que eu disse quer dizer minha aflição sempre o ar externo depois do ar externo eu concluí que ele está lá está funcionando eu vou olhar o resto temperatura umidade interno dentro do ambiente mas o primeiro é o ar externo essas normas a Ashway Reva e Eurovent a Reva e a Ashway tratam de lâmpadas UVGI tratam de uma série de recursos complementares que podem também agregar segurança aos sistemas ou públicos e riscos no entanto como nesta nossa Reina Brava a gente só trata de instalações resistentes tais quais estão construídas mas não estão colocando coisa nova eu só restringi a dois itens aqui que todos esses documentos tratam área exterior então a gente fala em abrir porta fechar dentro etc assim fala Ashway assim fala Reva sendo que eles falam em 100% de área externa recomendam a Eurovent já é mais branda e todos também falam em manter o sistema funcionando direto e no caso da Eurovent é mais brando estender o tempo de operação ou seja tem aqui depois vocês vão receber esses slides espero que sem os risquinhos e vocês tem os links para poder acessar os documentos originais o estado do área exterior em abril maio e junho potencializa a oportunidade de se trabalhar com maiores taxas de renovação no sistema da VAC-ER para que essa ação seja possível é necessário abrir portas e janelas já falamos sobre isso para o exterior para viabilizar o aumento da vazão de área externa aqui o balanço de massa para fechar o balanço de massa para aumentar a vazão de área exterior é necessário abrir totalmente o damper de área externa e portas e janelas dos ambientes eventualmente pode ser viável abrir uma porta de casa de máquinas que faça a fronteira com o exterior a gente aqui não falou em dar damper de retorno Miguel deixa eu interromper só um minutinho perdão pelo momento mas é assim nós vamos estender um pouquinho mais eu estou vendo aqui que muitos estão de alguma forma nos agradecendo pela apresentação mas dão a impressão de que estão saindo e se for o caso os demais que ainda não saíram e quiserem continuar nós vamos estender um pouquinho mais esse nosso bate-papo viu pessoal então por favor fiquem tranquilos que a gente vai continuar conversando de qualquer maneira essa apresentação está sendo gravada e ela vai depois ficar disponibilizada lá na drago bom me lembro mais onde eu parei Renato você me fez perder aqui o para aumentar a vazão de área externa é necessário assim eu estava falando que a gente não falou aqui em fechar a danta de retorno porque a gente começou a imaginar risco de fechar a danta de retorno com danta de área externa pequenina e aí a gente mexer na vazão da máquina mas isso também é possível desde que a gente aplique a engenharia deve-se aumentar a frequência de inspeções de manutenção verificando a necessidade de substituição de filtros e higienização dos equipamentos e aqui reparem que nós não estamos dizendo que é necessário trocar os filtros com mais frequência isso foi até um alerta que o Oswaldo fez e até foi legal eu mesmo estava caindo na armadilha trocar o filtro com mais frequência talvez não seja necessário você vai trocar o filtro na hora que precisar trocar o filtro eventualmente será com maior frequência eventualmente não mas a inspeção sim essa inspeção precisa ser com mais frequência certo Oswaldo é isso? correto perfeito deve-se consultar um engenheiro de ar-condicionado e refrigeração alterações no modo de operação do sistema de climatização requerem conhecimentos especializados associados à responsabilidade técnica definida alterações no estado do ar do ambiente temperatura umidade pressão etc envolvem outras disciplinas além do abac-R importante levar em conta que a possibilidade de aumento da temperatura dos ambientes é importante avaliar a condição de umidade relativa esperada e só isso nós falamos nessa recomendação normativa sobre umidade relativa é um tema bastante complexo é claro que nós vamos ficar se a gente tiver com um sistema praticamente um sistema de ventilação se a gente não tiver oportunidade de manter um sistema de resfriamento e desumidificação nós vamos ficar à mercê do ar externo que nessa época está com umidade absoluta mais baixa e nós vamos ficar à mercê da carga térmica interna mas nós vamos ter pouco controle sobre sobre umidade ao mesmo tempo esse é um tema a gente os números que tem chegado são 40 a 60% de umidade relativa é uma região boa boa para nós de menor risco mas vamos pensar em Brasília em certos momentos com carga térmica a umidade relativa vai estar mais baixa eu não sei entrar no mérito do que isso afeta a contaminação para mais ou para menos nós nos restringimos nessa recomendação normativa a alertar olha forma cuidado com isso avalia bem né nós não entramos muito a fundo na questão da umidade relativa quer falar alguma coisa Renato e Oswaldo? eu vou fazer só um comentário na verdade a gente vê alguns algumas sugestões de manter a umidade entre os 40 e 60% mas é um fato também que nessa faixa de umidade o nosso corpo ele tem um vamos dizer um funcionamento melhor então talvez não seja isso que vá agredir o vírus mas ele vai nos dar condições de reagir melhor para para a nossa própria defesa eu queria só confirmar o que o Renato disse a ideia é isso a umidade de 40% do nosso corpo se defende muito bem obrigado então é mais a nossa defesa que é melhorada do que a capacidade do vírus ou da bactéria que seja reduzida não é isso é e nesse sentido a acho também alerta que se a gente começa a trabalhar por exemplo se desliga o sistema de ar-condicionado e começa a trabalhar lá dentro começa a trabalhar com temperaturas mais altas a gente também pode ter um estresse que diminui a nossa resistência e combate a intrusos então de fato tanto mais próximo dessa faixa de umidade e não trabalhar com temperaturas muito altas é bom como exemplo de cuidados e ajustes necessários podemos citar os penetrados que deverão alterar o ciclo de ter gelo de balcões e descongelados e resfriados para compensar eventuais alterações de umidade nos ambientes a gente falou de umidade do ponto de vista humano mas também tem a umidade que impacta por exemplo em bloqueio de forçadores de câmaras ou de bloqueio de balcões frigoríficos né frigoríficos então aí entra a equipe de engenharia para trabalhar a frequência de degelo para que isso não seja um impacto não causa um problema no acondicionamento dos alimentos edifícios que não podem abrir janelas para o exterior poderão fazer estudo de redução da ocupação bem como abertura de portas onde possível eventualmente evidentemente essa é também uma ação que demanda estudo cuidadoso de diversas disciplinas nós já falamos sobre isso aqui ações complementares de outras disciplinas como a redução da iluminância dos ambientes para a redução de carga térmica e a redução da ocupação são medidas que devem ser avaliadas pelos especialistas das respectivas disciplinas e aqui finalmente né para responder a Michelena quanto possível quando possível manter os sistemas em operação 24 horas por dia 7 dias por semana para reduzir o risco de contaminação e aqui vem a sugestão do Mário Alexandre exaustão a exaustão de sanitários copas cozinhas e salas copiadoras é complementar a pressionização e o problema de contaminantes sempre que for possível essas exaustões devem permanecer ligadas e vem esse slide que veio da reba perdão esse slide que veio da reba né ele já eu coloquei aqui esse slide porque ele ele mostra que também dentro dos sanitários quando se dá descávido nos nossos sanitários né você emana emana gotículas emana aerossóis né e isso a gente tem até quem fez contagem de partículas sabe disso né você bate palma o contador estoura você abre uma torneira o contador de partículas começa a dar uma contagem alta né você não vê as gotículas mas elas estão lá né e mais uma razão pra gente manter as exaustões de sanitários ativas tanto tempo quanto possa ser possível né agora a gente entra num lado um lado ruim né sistemas de AVAC-R sem renovação de ar trata-se de instalações que não atendem a normas técnicas vigentes mas elas estão aí né mas a gente deixou claro não atendem a norma técnica vigente em ambientes confinados a gente desse desculpe vamos mais longe não atende a norma e a legislação vigente né exato ambientes confinados tem lá um escritório dentro de um basement um forão com um monte de pessoas não tem tem nada de ventilação um monte de high wall pendurado na parede né a nossa posição dessa rena brava é não deve haver atividades com a permanência de pessoas em ambientes sem aberturas para o exterior sem renovação de ar natural portas e janelas ou sem renovação de ar bom não dá para ocupar esse tipo de espaço né não dá tá errado né ambientes com aberturas para o exterior né trata-se de um tipo de instalação onde não é possível garantir a condição de renovação de ar estes ambientes devem ser evitados durante o período de pandemia da Covid-19 o sistema Javac-R sem grupos com insuflação direta sem renovação de ar instalados em ambientes com aberturas para o exterior podem permanecer ligados no modo ventilação com as portas e janelas abertas de forma a permitir a máxima renovação de ar do ambiente olha mesmo para escrever isso a gente a gente escreveu de bico torcido né Oswaldo e Renato é correto sim a gente tem que supor que tem algum tipo de ventilação cruzada tal abrindo uma porta e janela que vai ser capaz de garantir alguma coisa para o usuário para o trabalhador ou aquele que está em trânsito ali isso não é uma coisa fácil de garantir quer dizer isso é um não é algo algo que seja que a gente possa não é recomendado algo a comentar Renato todo toda e qualquer abertura que você tenha com possibilidade de entrar ou de sair o ar você deve ter certeza que isso está acontecendo e por incrível que pareça aquilo que eu já disse é varíduo você fica naquela posição mais próximo possível e você vai sentir se tem uma brisa ou não se você sentir a brisa menos mal mas se você não sentir brisa nenhuma você não tem ventilação e o duro é garantir a tal brisa ao longo das oito horas de trabalho é difícil é muito complicado e aí quando a gente vai para ambientes de uso público e é disso que a gente está falando isso aqui é um hospital privado aqui em Santos onde eu moro fiz o teto em cima os pacientes chegando a uma área de recepção o trabalhador aqui essa recepcionista vai trabalhar oito horas por dia aqui recebendo gente que está doente e você não tem área externa aí o pessoal abre a porta na hora que abre a porta começa a pingar água aqui em cima da cabeça das pessoas aí o pessoal coloca essa plaquinha porque o piso fica escorregadio aí pessoas idosas que às vezes escorregam aqui gente a gente pode fazer melhor do que isso né mas quando a gente está falando de hospitais mas a gente está falando de escolas também residências ok né dentro da sua casa você faz que seja julgar melhor mas em área pública é complicado bom finalmente são dois dois últimos slides temos de tomar cuidado para não tratar ideia como se fosse fato precisamos de evidências processos rastreáveis de investigação a gente tem visto muitas hospitais de campanha a gente tem visto muitas instalações que não obedecem a normas técnicas e aí que eu digo cuidado não dá uma de calboia atirando para tudo contelado querendo ser o herói resolvendo as coisas pega a norma técnica põe debaixo do braço tenta ver como você consegue talvez não atender os 24 graus celsius muda o requisito do usuário junto com o usuário mas trabalha em cima de norma técnica isso é possível o perigo que a gente tem de aparecer em soluções milagrosas sem sustentação sem lastro é isso que é a mensagem final e aqui uma arte psicodélica para encerrar a nossa apresentação essa é a Renabrava 09 não sei se tem alguma alguma pergunta a gente já estourou eu tenho aqui algumas desde as 6h39 tem algumas coisas que eu não fui mais interrompendo porque senão a gente não ia acabar tem um uma questão aqui do clode ele põe assim tem um cliente que comprou na massa falida 30 clínicas duas estão operando e aí ele pergunta sobre reaproveitamento de dutos existentes lá no local isso é uma coisa que precisa ser muito bem avaliada não dá para a gente responder pelo menos acredito que não seja possível a gente responder assim sem ver sem calcular sem saber exatamente qual é a condição que esses dutos se encontram tem um que se identificou como moto g7 power e aí ele põe assim é muito importante fazer a coisa certa nossa missão mais do que nunca é levar essas informações aos clientes que muitas vezes cancelam contratos de manutenção para comportar gastos no momento estamos falando de preservar a saúde de todos é fato não tem não tem dúvida o cliente também tem que ter a consciência de que o ar condicionado a ventilação mecânica ela ela tem um propósito e ela tem que ser muito bem feita tem que contar com vários várias características para funcionar bem não basta você ter uma temperatura baixinha para deixar a unha roxa de muita gente e falar que tem ar-condicionado o Will ele diz assim entendo que também tem importância a distribuição adequada do ar nos ambientes em instalações diluidoras é necessário provocar o contaminante para que ele seja carregado para fora é verdade a distribuição de ar o Miguel comentou logo no início da apresentação é parte do trabalho quando a gente está fazendo um projeto e quando se faz uma instalação não só você posicionar corretamente grelhas difusores mas também o tipo adequado de grelha e difusor que você vai utilizar na instalação tá aí tem um conceito importante né lição e a exfiltração esses dois tem que trabalhar junto correto um ambiente que tem uma excelente distribuição mas tem uma baixíssima taxa de ar externo uma baixíssima renovação quando você estiver emanando um contaminante lá dentro você realmente vai diluir o contaminante por todo o ambiente isso significa que todo mundo está igual ruim igual né está da mesma maneira pau e a cada momento vai subindo a concentração do contaminante por igual não basta ter uma diluição adequada é necessário você extrair o contaminante para manter um certo nível uma certa concentração dentro do ambiente eu vou ler mais dois comentários não tenho mais um monte deles aqui mas eu vou ler mais aqui e aí vocês vão comentando para eu também não ficar falando aqui tá assim em sistemas de ventilação é o Renato Renato coloca assim em sistemas de ventilação de cozinhas normalmente temos exaustão e insuflação integrados nos comandos e separados nos equipamentos isso é um fato normalmente eles tem que funcionar em conjunto e são mesmo comandados de forma a serem intertravados eu vou pular não vou pular não pois não Miguel acho que o que ele quis saber é o que eu faço vai fazer um intertravamento junto com o fabricante todo mundo junto pensando junto faz intertravamento para eles ficarem funcionando juntos e também eu lembrei a partir dessa pergunta dos sanitários que ligam o seu sistema de ventilação quando você entra no sanitário e acende a luz então travar esses caras para ele funcionar continuamente perfeito o Willi ele comenta ar que não chega adequadamente em bocas de insuflamento de salas ou em região climatizada a tendência da concentração de partículas aumentar temos que lembrar que partículas não são gases que se difundem no ambiente é um fato né quando você está trabalhando com partículas você tem que ter velocidade tem que ter movimento para poder arrastar isso essas partículas de um micrometro meio micrometro zero quatro nosso vírus tem alguma coisa de sessenta nanômetros não é nanômetros é nanômetros sessenta a cento e quarenta nanômetros né mas ele vai se associar a uma partícula né essas partículas menores do que um micrometro elas se espalham mesmo no ambiente é rapidamente você encontra partículas em tudo quanto é lado quase vítimas que fossem gases não são mas elas se espalham rapidamente por todo o ambiente o Tiago Corrêa dá o seguinte comentário aqui doutor Stephanie falou sobre a importância da umidade no último seminário de QAI Ashory abordou o assunto no último posicionamento agora em abril genérico para todos aerossóis infecciosos conforme abaixo o R abaixo de 40% está associado a três fatores que aumentam as infecções aerossóis infecciosos permanecem mais tempo suspensos no ar e são capazes de percorrer grandes distâncias quando encontram um hospedeiro secundário hidratado eles se hidratam e são capazes de propagar a infecção muitos vírus e bactérias são resistentes e realmente aumentaram a viabilidade em condições de baixa umidade relativa a umidade relativa ambiente abaixo de 40% prejudica as barreiras da membrana mucosa e outras etapas na proteção do sistema imunológico Oswaldo quer comentar? Vamos lá O comentário que eu vou fazer vai ser comparar um pouco com norma de hospital aparentemente a maior preocupação que a gente deve ter com contaminação seria um hospital onde vão pessoas contaminadas e tem pessoas que querem se curar e voltar para casa é uma situação bastante complexa e a norma 170 da ASH não estabelece mais o limite inferior de umidade antigamente tinha um limite esses foram os grandes debates quando a gente fez a revisão da 7256 se a ASH não diz a umidade mínima tem que ser 40% e a briga deles é com o umidificador tem que ver como é que a gente vai fazer quer dizer se eu não quero usar umidificador porque ele pode contaminar o sistema que tem uma água temperatura de 40 60 graus que pode se desenvolver bactérias etc como fica a coisa então sim 40 e 60 o que eu tenho lido e está inclusive no livro manual de projeto de hospitais e clínicas da ASH é justamente isso nós ficamos muito melhor entre 40 e 60 não quer dizer que o vírus ou a bactéria vai ficar pior é evidente existe condições de temperatura e de umidade onde é melhor para determinadas micróbios ou coisa parecida mas realmente o problema é nós nós temos que desenvolver a proteção tem um fato que acontecia eu venho de uma família razoável são 10 filhos e quando vinha aquelas tempos de décadas de 50 que vinha o sarampo vinha a catapora cachumbo etc minha mãe não separava as crianças doentes das não doentes porque ela dizia simplesmente o seguinte todo mundo tem que ficar doente enquanto não pegar a doença essa pessoa não vai se recuperar então todo o enfoque pelo menos isso ficou muito forte na minha cabeça é a capacidade do indivíduo resistir a doença e os exemplos são de se usar doenças em batalhas isso foram usado por portugueses e espanhóis contra os índios davam roupas contaminadas e os índios morreram não precisava nem entrar em combate é mais ou menos isso a pessoa tem que ter um organismo capaz de se defender o Maurício Rodrigues ele coloca assim vamos lembrar que esses casos de split sem ar externo representam o padrão de consultórios de dentistas oftalmológicos médicos e recepções de postos de saúde é infelizmente eu não vou discordar de você Maurício é lamentável a gente ver isso mas eu não posso discordar de você é um erro não posso falar outra coisa é lamentável só isso eu gostaria eu gostaria só fazer um comentário Renato nós tivemos muita dúvida porque antigamente na 16400 de hoje a gente tinha um limite que ela valia para instalações com equipamento instalações acima de 60 mil BTUs eu não gosto muito de BTU por hora e na verdade 5 toneladas de refrigeração nós mudamos isso na norma agora a gente fala instalação residencial e não residencial e tem casas com 50 toneladas de água gelada e tem escritório ou consultório de dentistas que tem lá uns 6 mil BTUs da vida só para fazer um ventinho frio então nós disseramos olha é casa é residência poucas pessoas sempre as mesmas pessoas tá bom você tem uma condição aí é pequenininho e tal mas quem entra lá dentro varia ao longo do dia como um consultório então é um algo que tem que ser bem feito gente eu ainda tenho 15 mensagens aqui é de muito risco e tem emanação de aerossóis o cara tá com uma ferramenta lá dentro da boca do paciente e emana aerossol é muito risco uma dúvida e não só isso como o rosto dele tá mais ou menos a 10 centímetros do seu são 18 e 59 eu tenho 16 mensagens ainda não lidas posso seguir aqui mas eu acho que nós vamos ter que logo logo interromper né consegue condensar por transformar isso eu nem consegui ler todas ainda Miguel ah entendi a gente então vamos fazer a seguinte é é a gente se compromete a responder mais três perguntas desculpa eu tô rodando aqui alguns estão agradecendo estão comentando estão parabenizando eu vou ler mais uma aqui é interessante essa daqui porque é um sistema que a gente não comentou na Renabrava eu acho que vale a pena a gente comentar em um sistema em que é possível aumentar a proporção de ar exterior e incluir mais estágios de filtragem quando é necessário também utilizar sistemas de proteção ativa como UV ou fotocatálise catalisação nós não falamos nem UV nem em fotocatálise na Renabrava né eu acho que se você Ariel pode aumentar aqui melhorar sua filtragem você já está fazendo uma grande coisa ainda mais se você também está conseguindo aumentar o seu ar exterior eu já acho que é um trabalho muito bom deixo para vocês Renato se eu puder fazer só um comentário nas reuniões que foram discutidas isso da 7256 hospitalar o senhor Celso chegou a comentar primeiro a Ashley passou a publicar isso como algo que tem um resultado efetivo de reduzir a contaminação de vírus e outros através de UV que em princípio iria romper o RNA deles e impedir a reprodução mas isso tem que ser muito bem calculado e muito bem feito se não for usada a frequência certa na potência certa na distância certa o efeito é nada é um bairro que você pode fazer com luz negra que a gente chama mas ele recomendam que tem dado agora o enfoque era o biofilme na serpentina era a limpeza da serpentina era matar a contaminação que pudesse existir na serpentina que formasse um biofilme e esse biofilme entupisse e prejudicasse como também fosse fonte de contaminação era mais ou menos isso que eu me lembro das reuniões do 7256 nós estamos chegando aqui no final Gilberto faz um comentário assim a umidade baixa propicia uma maior propagação de vírus eu não sei comentar isso gente não sei mas assim mesmo que exista né porque a gente pode imaginar que aqui nessa nessa imagem que por o ambiente por estar mais seco ele vai rapidamente vaporizar o componente volátil né e com isso a gente vai ter mais partículas rapidamente no sistema de fome mas nós temos o nosso sistema de ventilação e que está combatendo isso com a renovação de ar manda partículas que a gente pós-presteve todo pra fora também né então não é só a umidade relativa né a umidade relativa as ações de saneantes dos ambientes a a a a ventilação mecânica tudo isso junto vai em termos de controle de contaminação ou a contaminação é algo multidisciplinar não não dá pra assim ó se a umidade for mais baixa vai ser isso nem sempre vai acontecer se outras medidas associadas compensarem bem o Cristiano comenta que a norma fala em 10 quilowatts acho que é por volta de 3 TRs né 3 toneladas de refrigeração e não os 5 TRs que o Oswaldo comentou há pouco e o Maurício Rodrigues fala voltando ao assunto dos consultórios vamos utilizar a recomendação de ligar somente a ventilação e abrir as janelas conforme o documento que está sendo apresentado você pode deixar o ar condicionado ligado você vai você vai abrir portas de janelas para aumentar a diluição a gente discutiu de manter o equipamento ligado mas a gente entendeu que por ter muito ar externo a vida para começar a aplicar o processo de condensação de um setor muito claro que a gente não vai começar a ter condensação o equipamento é certo que claro isso é menor por isso que a gente não precisa de uma ação o Paulo lembra? viu Miguel não sei se foi só para mim mas cortou muito a tua mensagem a tua resposta isso é como a gente vai ter contas abertas a probabilidade de ter condensação dentro do equipamento e aí eu entendo isso aqui mesmo o ventilador começa a cuspir cuspir aerossópolis que botinhos de água para frente então por isso que a gente na nossa equipação da área na brava que ficaria somente isso é aquilo da forma como eu estava colocando também no sentido de que o ar condicionado ele pode funcionar a gente tem que avaliar em que condição ele vai estar operando não significa que só porque abrimos a janela eu tenho que desligar tem que ver em que condição isso vai estar operando você tem razão na rena brava o que está colocado é isso mesmo está como ventilação em funcionamento bem o que mais pode repetir mais uma pergunta fechando é tem mais alguns comentários rápidos alguns agradecimentos falaram também do áudio baixo terminei aqui eu acho que não sobrou nada em aberto se de alguma forma eu pulei alguma mensagem e deixei de falar de alguém por favor me desculpem mas mandem mandem um e-mail um comentário que a gente vai procurar responder e acho que com isso a gente encerra agradecemos demais e vamos ver se a gente se importa para a gente para ele Miguel eu queria fazer um comentário o limite para esse sistema que nós estamos usando do Zoom é de 100 pessoas ao longo da nossa reunião nós chegamos a 104 pessoas eu queria parabenizar e agradecer a presença de todos que permitiram que a gente fizesse uma apresentação por alguns momentos é evidente agora nós estamos com 61 participantes mas que nós num bom tempo nós ficamos acima de 100 pessoas parabéns Oswaldo eu cheguei às 17h40 eu anotei aqui nós tínhamos 106 pessoas e realmente eu também quero aproveitar para agradecer muito a participação de todos espero que tenham gostado e em breve quem sabe a gente consegue fazer mais uma é isso aí obrigado pessoal um grande abraço a todos boa noite obrigado tudo bom abraço a todos boa noite obrigado 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 Miguel Oswaldo obrigado Obrigado.